Vem do Rio de Janeiro, bota fé mano. Arriba! Quero me ver sem calça? Aí você vem aqui comigo. Pega leve aí mano. Entra aí, entra aí. Não acredito nisso. Não, não, não. Cê acredita, vem cá. Que eles tem que te contar o que aconteceu. Ô Steve, aplica uma multa nele? É de 5 mil só. Pode dar 10 meses dele, que ele é. Presta o RG pra mim aí, meu querido. Cadê esse RG aqui? Tá no bolso? Peixe, marconha aí. Caralho, ele me deu mesmo. Se você não sair daí. Nossa, esse policial é muito abusado. Deixa eu ver quem é nome pra mim depois. Que rapaz na porrada. Mano, que porra é essa que tem um carrinho e um cachorro, velho? Seja bem-vinda, aqui você vê tudo. Até trava gravidando. Rapaz, falei pra você não seguir o caminho de errado. Ô Fluffy, como que você pula com esse carrinho? É, não tem como. Fugiu da polícia e tráfico, né? Porra, fugir da polícia e... Não, o tráfico tudo bem, eu não sabia. Mas fugir da polícia foi só um teste. Na realidade, eu faço um teste pra... Pô, apagando, entendeu? Pra saber se os policiais são bem treinados, entendeu? Entendi. Onde que eu vejo o meu tempo? Não falaram pro senhor? Falaram, mas eu tenho que contar? Não aparece não? Aparece a cada um mês passado, aparece. É que não apareceu nem quando eu cheguei. Eu achei que eu ia pra prisão, eu parei aqui. Eu vi um cachorro com um carrinho passando e eu não entendi mais nada. É a droga que você usei. Não, droga que eu usei não. Eu não sabia nem que aquilo era droga, pô. Achei que aquilo era um produto químico ali, mano. E eu sou o Batman. Beleza, seu policial. Tava só querendo comprar. E o que aconteceu com o outro? Foi solto, né? Porque ele tinha envolvimento, não pode usar o celular não, filho. Ah, é? Não sabia não. Achei que tava... Tá com nós o celular. Ah, é? Foi mal, não sabia. Achei que eu tinha direito a um celular e um computador igual o Lula, tá ligado? Entendi, mas não é o Lula. Mano, sei lá. Pô, não posso usar mesmo não? Não, vai ter que ficar aí. Pô, tem champanhe aí pra mim, champanhe? Não. Felizmente. Felizmente, na verdade. Aí só tem a parede. Olha, eu recebi umas... Caralho, eu não posso ver. Caralho, é muito ruim não poder. Porra, senhor. Por que você tá assim, agachadão aí? Eu não sei, não. Deve ser droga essa porra. Problema de gosto. Mentaliza a conta. Hum, isso aqui é o ritmo do... É... Olha, eu vou falar pra você. Eu acho que eu não tô recebendo a minha pena, não. Só de... Tá assim, pô. Tem certeza que aparece? Se tu vem pra cá, tu tá recebendo, pô. É no canto superior esquerdo que aparece. O direito. Agora sim. O canto superior direito. Caralho, o senhor vai tomar multa aí de 16 mil, certo? E retiração. E vai ser retirado da habilitação, certo? Caralho. Que ilusão tirou a habilitação do cara e deu multa de 16 mil? Mas eles tiraram a tua também? Ah, mas aí eu não tomei essa multa, né? Vem cá, mas por que essa multa de 16 mil? Ih, fudeu. 16 mil, direção perigosa, fuga da polícia militar e dano ao patrimônio público. Tá, mas foram vocês que bateram no meu carro. Se você, se você quebrou, se você quebrou uma placa, aí já não é culpa minha, certo? Não, não, não. Quebrei placa nenhuma não, doutor. O senhor, galera, o senhor tem algum uso de GoPro aí? Não, tem não. Não, tenho mais de muito ou não. Tá ligado agora? Não, não tá não, tá ligado. Então o senhor vai pegar 10 meses aí, certo? Não retranca não, que eu vi você passando o sinal vermelho. Não retranca não. Não, não. E eu nem tô contando o sinal vermelho. Quer contar o sinal vermelho? Olha, olha, olha. Ah, não. Caralho, o maluco não tá feliz ali não. É, vai ficar mais triste. Mandou? Já mandou o cara? Deixa eu ver se ele vai aparecer. Não, aqui do meu lado não, pô. Que isso? Vai do teu ladinho. Aí, fudeu. Aí, vocês dividem a cama. Porra, eu achei que eu tinha um computador e um celular só pra mim. Já vou ter que dividir, mano? Best friends forever. Tá aqui, pariu? Ô, cidadão de colete branco. O senhor tem alguma reclamação e o senhor pode estar procurando a corredoria, certo? Não, não tô reclamando, não. Só tô apenas falando. Ó, lembrando aí que vocês saírem dessa porta aqui é duplicada, a pena, tá? Eu conheço essa c****** aqui. O que? Tu falou que a mãe do cara é... Que isso? Tá falando tua mãe aqui, policial. Qual foi, meu irmão? Tá eu e tudo mesmo, te direto. Ih, vem tranquilo. Não é foba, não. Não é foba, não. Oito anos de Krav Maga no Nepal. Beleza? Cê é louco? Cês dois se acalma aí, ó. Cuidado aí que sua pena vai ser aumentada aí, seu policial. Duas vezes, hein? Tá passando a porta. Meu Deus. Caralho. Que merda? O que tu fez, mano? Pugiu da polícia? Eu também fiz isso. Mas eu vou te falar, os caras meteram o louco em cima de você. Eles não gostaram de tu, não. Porque eu tomei só 5 mil de multa. Não, mano. Sei lá, mano. E eu não fazia nada de mais, não. Só que eles ficaram putos, tá ligado? Porque eu dei fuga e dei fuga mesmo. Só que eles só me ganharam batendo no meu carro, pô. Mas foi assim que foi o meu? Mano, tinha cinco VTR atrás do meu carro? Tinha duas. O Corolla e as pinhas. O meu tinha cinco. O tipo da rota. Eu também me fodi assim. Ele bateu em mim, me jogou o carro no poste. Meu carro ficou todo. Mano, eles lá na frente da praça lá, mano. Eu vim voado. Freiei. Tem um cavalinho de pau, eles passaram direto, mano. Fala. Então, então. E eu tinha conseguido fugir. Só que aí eu dei uma freada e ele me alcançou. Tipo, eu fui ver se ele tava vindo atrás de trouxa, né? Aí brotou cinco VTR do nada. Meu carro não corre muito e quebra fácil, tá ligado? Tu viu? Tu viu? Não viu um azul? Qual é? Eu não sei subir a escada. Ah, não. Tu tava tunando lá o carro ou o Corolla com a mulher. Tava. Tava tunando. Vamos pro outro lugar. Vamos conversar? Não, vamos conversar. Vamos conversar. Caralho, que porra é essa? Você ouviu, mano? Eu não ouvi, mas não gostei de atenção. Ah, é o Fluff. É quem? Fluff. Que porra é Fluff? É o cachorro. Não ouvi, não ouvi, não. Pô, mano. Será que a gente não consegue puxar um sinal de telefone aqui, não, mano? Pô, mano. Da última vez, um amigo aí, um amigo tinha deixado o telefone aqui embaixo, aqui, mano. Ih, calma aí. Acho que tem um buraquinho aqui no tijolo, mano. O policia não tira meu telefone, não. Pô, mãe, deixa eu ver se... Fica olhando ali, fica olhando pra mim se vai brotar ali, mano. Vou puxar esse tijolo aqui, mano. O policia não tirou meu telefone, não, mano. Ele tirou o teu? Tirou, não. Peguei do tijolo aqui agora. Os caras que já passam a cala aqui que já tem um dedo do tijolo aqui, cê é louco. Os caras são bravos. Tá maluco, ninguém nem viu. Toda hora nessa celinha aqui, pô. Não, é. Com certeza. Eu mesmo vou deixar o meu aqui quando eu sair. Já deixa aqui um Alcatel aqui já especial. Quanto tempo tu pegou? 10 meses. Também peguei 10 meses. Só que eu tava com droga, né, mano? Não sabia, não. Quantos tempos podem andar? Eu tava com metavetamina e não sabia que não podia, pô. É 5, eu acho, 4, sei lá. Porra, cada um fala uma coisa. Mas que isso é... Mas que isso é trafo. Porra, eu tava com 7, mano. Justo as duas, pô. Já é trafo. Caralho, trafo, porra, mano. Não esquenta não, mano. Eu já, assim, pegou com 200. Caralho, tu ficou 2 anos, né, na empresa. Fiquei tanto tempo assim, não. O que era era o primário. Mas perdi porte, perdi a porta. Não é, agora. Perdi a carteira, tá ligado? É, eu também, mano. Porra, ninguém, eu nunca fui pro bairro, enfim. Ainda prenderam o meu carro ainda. Quanto que vai ser pra tirar ele? Eles deram um outro 16 mil, tá ligado? Aham. Eu devo a cidade aí, com esses 16 mil, agora tá 98 mil. Que eu tenho que pagar. Eu não sei se eu tenho que pagar tudo. Eu vou ver lá, hein, como é que é essa parada aí. Eu vou saber agora, nunca prenderam o meu carro. Porra, me fodi, mano. Só queria comprar um carro, mano. Vou tentar desenrolar um 811 com o cara aí, mano. É, carro é bom. Vou pagar uns 160 mil, mano. Pô, preço bom, mano. Ele tá 180 na coisa sem tomar. É mais de 254 no nada. Vou tentar puxar um preço desse aí com o maluco, mano. Aí, na moral, vou comprar uma bazuca no seu Adão. Não, mano. Vou entrar aqui pranchando geral, mano. Brincadeira, brincadeira. Isso é só uma piada, só, mano. É, louco. Vai que alguém escuta. Aí. Aí, valeu você. Agora vai. Tô livre, porra. Vou chutar essa porra toda aqui. Tô com raiva. Porra. Tem nem policial aqui. Como é que eu vou quebrar o vidro? Tô com raiva. Porra. Tô puto. Me prendeu. Toma. Toma. Toma, de novo. Caralho. Mais um. Passei minha raiva. Bom, 811. Entra aí, doido. Aí, deu tudo certo, viu? Ainda bem que você tirou, né, velho? Você é louco, porra. Tá vendo aí? Pode até fazer um desconto, mano. Tá maluco. Desconto nada, né? Não perdeu nada, porra. É, filho. Só me jogaram no chão e me deram um tiro, filho. Não. Acho que isso é de boa. Só isso? Só isso, né? Ou, ou, esse carro bate-pó. Peguei 10 vezes só. Esse aqui pega 260, né, feio? Ou, vou falar o bagulho pra tu. Dou 180 agora nele pra atacar fogo. Ah, tá maluco? Isso aqui no momento é assim, esse preço não, porra. Ó, 180... Mano, esse daqui, se tivesse com isso aqui, você tinha dado fuga de boa, tá ligado? Mano, 180 pra atacar fogo nele, mano. O quê? 180, porra? 180 agora, não cash? Esse aqui carro corre muito mais, velho. Vamos lá pra você ver. Quer ver a diferença? Ah, mano. Agora eu me jogo no carro, juro por Deus, velho. Não, você não tá com nada, ele não vai fugir não, mano. É, faz sentido. Era aqui que testava o bagulho? Tu é leigo? Deu 230 ele aqui. Vamos pegar essa reta aqui agora, então. Pelo preço do carro 180, ainda tá com essa cor que eu vou ter que trocar. Que brincadeira. Ó, 200 e... É que aqui é meio zoado, vamos ver. 226... Não, ele é melhor que o outro. Já deu pra ver que ele é melhor que o outro. Ele é melhor que o outro, pô. Até de curva, com certeza. Todo mundo não gosta desse aqui. Até o que tá saindo mais, né? Vou vender porque eu tô precisando, mano. Vou comprar outro de novo, entendeu? Sim, sim. É porque eu faço corre com ele, pô. Entendi. Mano, então. 180 agora pra tacar fogo nele, pô. Faz 190 aí, velho. Preço da tabela, mano. Nem eu, nem tu. Mano, já dá, já dá, mano. Nem eu, nem tu. Não sou um contrato feito, não, mano. É o que eu tenho. Mano, eu cheguei antes de ontem na cidade. Você acha que eu tenho muita coisa? É. Pô, se eu tivesse vendido meu cerato lá, aí eu não teria o dinheiro pra te pagar. Não tenho. Eu tô com 100, mano. Eu vou ficar sem dinheiro pra comprar comida, pra tu ter ideia. Vamos lá, então. Vamos quebrar esse negócio pra você. Ok, vamos fechar então. Vamos aqui na minha garagem, não. Vou quebrar pra você. Ainda bem que você não colocou na laranjada, hein, velho. Não, não te coloquei, tá vendo? Eu sou firmeiro. Tá bem, velho. Relaxa. O policial lá nem escuta, né, mano? Não, não escuta não. Eu não tinha que falar. Tive que falar com ele lá, mano. Por isso que eu falei que conheci aquele outro lá pra ele, né? Eu era tenente daquela zorra toda, tá ligado? Entendi. Os caras vacalhões lá. Te prancharam de lá? Não, eu com isso aí, pô. Fez minhas contas, pô. Entendi. Faz os documentos aí pra nós. 180, mano. Tá afogadinho. Oi? Oi. Ai, meu Deus. Tô pobre agora. Valeu aí, meu guerreiro. Tá, né? Tamo junto, hein, mano. Caralho, eu tô pobre. É, mas tá com a máquina, amor. Tá trabalhando de quem? Ó, até agora é de nada. Só tô tomando conta da vida dos outros. Pode trabalhar pra mim, né, paizão. Não tem um cu, mano. Tá maluco? Você é louco? Tô fazendo uns corre aí com todo mundo, né, mano? Eu tô... Faz uns corre pra mim então, pai. O que que tu tem pra fazer aí de bom? Vendeu remédio, entendeu? Com esse carro aí você já levanta moeda, tá ligado? Vendeu remédio? Cara, é o manjo do jolê todo aqui, mano. Tu já tem o bagulho pronto? Tenho, mano. Quanto que tu quer aí, no... Com viagem eu pago 18 mil. Não, eu fazendo todos os remédios você paga 18 mil. É. O bagulho dá... Quantos remédios você dá pra fazer 18 mil? 80. 80, você tá pagando 18 mil? Porra, irmão. Ontem o cara me deu... Limpo. 40. É, limpo. Mas eu também manjo dos dois bagulhos aí. 40, mas eu não, né? Hã? Vou te pagar limpo pra você lavar, não, né? Não, não vou precisar fazer o bagulho, mas tem um cara que eu... Tá ligado, mano. Você começa, ó... Deixa eu falar o lugar real, tá ligado? Hã? Você faz entrega pra mim, pegou com a fiança. Tu, né? Já libera pra você fazer outras paradas, tá ligado? Ah, tu era ex-policial e agora virou traficante, mano. Ô, mano. Fica quieto, pô. Beleza, mano. Faz sinal. Tá no seu tempo, né, mano? Você me quebra, né, velho? Não, relaxa. Pesaro, né, velho? Falta aí, né, pô? Não, mas eu vou... Vou ver isso aí. Eu te mando uma mensagem. Gostei de tudo, mano. Não, vai no seu tempo, né, mano? É melhor tu ser corrupto lá, mano. Tava ganhando dinheiro e ainda tava no bem, né, mano? Ah, não pode, mano. Pode não vender as armas por fora, não? Não, né? A cidade não pode. Caralho, que porra chata, mano. Eu ia ficar bem triste com isso. É, velho. Mas é isso aí, mano. Eu vou pegar a porra de um carrinho de controle remoto e vou azucinar alguém agora. Eu não sabia nem que dava pra fazer isso. Fazer um teste. Fazer um teste. Ah, então. Vou fazer o teste. Vou lá no China comprar, mano. Valeu. Te mando uma mensagem, qualquer coisa. Valeu, valeu. Adiciona aí, ó. Eu já tenho você aqui no celular, porra. Não, é o John Vieira, né? John, é. John do carro. Botei o John do carro. Beleza, fechou então. Tamo junto, meu guerreiro. Abração. Valeu. Vamos ver a nave aqui. Agora eu vou meter uma tatuagem aqui, pai. Mete lá, mete lá. Lá na praia é bom. Vai lá pintar ele, vai lá pintar ele. Esse carro tá meio sujo já, viu? Tá, tá meio sujo. Vou fazer um teste nele agora. Pode fazer, pô.